Eu não tenho culpa se a tua buceta chora Chora de saudade da minha piroca Na madruga a boladona fica matando mensagem Ela disse que quer eu, eu disse que quero os baile Chora de saudade, chora de saudade Na madruga tá carente, não vem me mandar mensagem Chora de saudade, chora de saudade Hoje vem bater na minha porta e eu sempre te mando embora Até porque eu não tenho culpa se a tua buceta chora Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade, não tem culpa de nada Eu não tenho culpa se a tua buceta chora Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade da minha piroca Na madruga a boladona fica matando mensagem Ela disse que quer eu, eu disse que quero os baile Chora de saudade, chora de saudade Na madruga tá carente, não vem me mandar mensagem Chora de saudade, chora de saudade Hoje vem bater na minha porta e eu sempre te mando embora Até porque eu não tenho culpa se a tua buceta chora Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade da minha piroca Chora de saudade, não tem culpa de nada Chora de saudade, não tem culpa de nada O terror dos maquinhas Tchau E aí